Coisas fáceis de pintar com giz pastel e hoje eu vou te ensinar a pintar peixe palhaço Se vocês ouviram algum ruído é o meu mini querido querendo participar Começa passando uma borracha pra suavizar todas as linhas de grafite E aí você vai passar o amarelo aqui, 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 nas nadadeiras e também no rabinho Agora você vai pegar o laranja escuro e vai passar nessa parte de cima, embaixo da nadadeira Nessa parte aqui e vai passar o marrom nas nadadeiras de cima, de baixo e no rabinho Agora vem com o laranja e vai esfumando tudo isso aí E pra esfumar você sempre começa da cor mais escura puxando pro lado mais claro E não esquece que é sempre movimentos circulares Agora você pode refazer as sombras com o laranja escuro E acentuar as sombras das nadadeiras e do rabinho com o marrom Passa o branco na unha que é pra ser branco E pro detalhe de preto você vai contornar as nadadeiras e o rabinho E vai fazer esse detalhezinho aí E pro olho a gente vai fazer o aranja escuro